Oi gente, tudo bom? Aqui é o Cícero do canal Resume News. Hoje eu vim mostrar um vídeo diferente, como você deve ganhar dinheiro no YouTube. Então pessoal, eu estou aqui com um dos meus canais. Esse meu canal aqui, eu já consegui 206 mil reais e 343 reais e 59 centavos, né? Mais de 206 mil reais. Em um único dia, eu já ganhei mais de mil reais. Mais de mil reais. Então, nesse canal aqui, eu já ganhei mais de 577 mil inscritos. Você observa aqui que vai subindo os inscritos toda hora, entendeu? E aqui você vai vendo as visualizações subindo. Então pessoal, esse vídeo aqui não tem edição. Aqui você vê ao vivo o aqui para você... Ah, isso aqui é verdadeiro. Não, está aqui pessoal. Está aqui, olha. Aqui você vê, olha. Um dia eu ganhei... Aqui, olha. Deu botar aqui. Olha. Um dia eu ganhei 1.500. Outro dia eu ganhei mais de 400 reais. Outro dia mais de 600. Outro dia mais de 500 reais. Em um único dia, pessoal. Em um único dia, eu já ganhei mais de mil reais. E tem valor de todo jeito. Aqui mais de mil reais. Já ganhei pouquinho também. Mais de 300, mais de 650. Mais de 100. E assim, no final do mês, você tira um dinheiro bom. Bom, só com esse canal aqui eu já ganhei mais de 200 mil reais. Eu não tenho só esse canal não, pessoal. Eu tenho vários canais. Entendeu? Teve um canal que eu fiz recentemente. Depois eu vou mostrar ele. Eu fiz ele recentemente. Com 20 dias de canal, eu consegui monetizar. E no primeiro mês já recebi dinheiro. Esse canal que eu fiz recente. Hoje, eu mudei o primeiro vídeo. E no segundo vídeo, ele explodiu de visualizações. Esse canal aqui, que tem mais de 570 mil inscritos. Esse canal aqui é mais antigo. Faz muito tempo que eu tenho ele. Tenho mais de 10 anos. Certo? E esse canal aqui, pessoal. Eu comecei do zero. Hoje tem 577 mil e 744 inscritos. Aqui você vai ver ele se atualizando. Como aqui. A visualização de toda hora. Subindo. Acabou de entrar mais duas visualizações. Então, eles ficam subindo toda hora. Isso aqui. Então, pessoal. Nesse canal aqui. A partir de 2017 para cá. Já tive 4 milhões de horas assistidas. O canal todo. O seu canal já teve 87 milhões de visualizações. Entenda, pessoal. Essas visualizações. Eu tive muito mais do que 87 milhões. Por quê? Porque aqui. Teve a partir de 2017. 2017. Teve uma mudança drástica. Posso dizer assim drástica. Trástica. Eu boto meus vídeos. Teve uma mudança drástica na regra. Então, os meus vídeos de 2017 para trás. Eu excluí todos. Todos. O YouTube mesmo pediu para me excluir todos os meus vídeos. Porque os meus vídeos aqui antes de 2017 era com voz de robô. E era aquela voz péssima do Google. Entendeu? Mas, como o meu canal era antigo. Eles pediram para me excluir tudo. E fazer com a minha própria voz. Por isso que a partir de 2017. Meus vídeos são tudo com a minha voz. Então. Foi muito bom. Foi muito bom. Que o YouTube me deu essa chance. E eu. Olha aqui. A visualização já subiu para 23.877. 870. 870. 873 visualizações. Aqui. Últimas horas. Aqui é de dois dias pessoal. De dois dias. Isso aqui vai subindo. É. Aqui tem 23 mil visualizações de dois dias. Mas, tem vez que aqui está em 100 mil. Quando um dos vídeos começa a bombar. Entendeu? Então. Os vídeos. Então. É. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Então pessoal. Esse. Esse canal aqui. Teve muito mais do que 87 milhões de visualizações. Como eu avisei. Então. Em um único dia pessoal. Eu já ganhei. Mais de mil reais. Eu vou botar aqui ó. Essa pontazinha azul que você está vendo aqui. Ele. Só em um único dia. Eu ganhei nesse dia. Mais de mil visualizações. Ou mais de mil e quinhentos reais. Porque está livre. Ó. Pronto. No dia dois. Eu ganhei mais de mil reais. No dia três. Eu ganhei mais de mil e quinhentos reais. Então pessoal. Se em um único dia. Em um único dia. Eu consegui. Eu consegui mais de mil e quinhentos reais. No outro dia. Que eu. No dia três. Que eu fiz mais de mil e quinhentos. Eu ganhei. Mais de sete mil inscritos. Ó. Já subiu aqui inscritos. Estava aqui. E setenta e sete mil. E já subiu. De sete centos e quarenta e cinco. Escrito. Para sete centos e quarenta e cinco. Aumentou mais um. Aumentou seis. Vou até marcar aqui. Só o cinco. Você fica vendo que vai aumentando. Como aqui. Toda hora vai aumentando. Certo. Então. E você vai vendo aqui. Porque aqui pessoal. Ele sobe e desce direto. Visualizações não se espante. Ele sobe e desce direto. Ele já subiu. De novecentos e três. Para novecentos e dezesseis. Vinte e três mil visualizações. E os inscritos aqui. Vai subindo. Os inscritos também. Pessoal. Vê se quando há uma queda. De cinquenta inscritos. De cem. Mas essa queda que acontece. Gruscamente. É quando. O YouTube. Exclui todos aqueles e-mails. Que. Às vezes. De pessoa que faleceu. De pessoa que foi banida do YouTube. Então. Se ela se inscreveu no teu canal. E ela foi banida. Aí ela vai. Dar uma diferença aqui. Deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Ó. Pronto aqui ó. Deixa eu ver. Pronto aqui ó. Oito inscritos. Dezessete inscritos. Isso aqui é quando o YouTube. Tá fazendo uma limpeza. No YouTube inteiro. Não é só comigo não. É com o YouTube inteiro. Ele faz uma limpeza. E tira todos os inscritos. Todos os inscritos. Todos os e-mails. Banhido. Cancelado. Ou pessoa cancelou o canal. Cancelou o Gmail. Então esses inscritos. São tirados automaticamente. Isso aqui o YouTube faz. Não sei. Não sei se é uma vez por mês. Ou é uma vez por ano. Eu sei que ele faz uma limpeza geral. Só que aí pessoal. O YouTube te dá alcance. E os seus inscritos continuam crescendo. Porque em um único dia. A gente consegue mais de dois mil inscritos. Mais de mil e seiscentos inscritos. Mais de quatro mil inscritos. Entendeu? Então tem dia que compensa. Entendeu? Então pessoal. Então. Nesse canal. Só nesse canal. Que eu tenho vários. Só nesse canal. Eu ganhei mais de duzentos e seis mil reais. Entendeu? Eu vou botar em um mês aqui. É. Botar um mês aqui. Esse mês aqui de junho. Esse mês aqui de junho. Estou atualizando aqui. Para você ver que é verdadeiro. Nesse mês de junho. Eu ganhei mais de três mil reais. Certo? Ó. Quase mil inscritos. Quer dizer. Quase quatro mil inscritos. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete mil visualizações. Ou cinquenta e sete mil horas. E as visualizações aqui. É. Seiscentos e noventa. Quase. Mais de meio milhão de visualizações. Então pessoal. Se você observar. Se você observar. O YouTube. Ele. Opa. Deu uma atualizada. Eu vou mostrar aqui como é verdadeiro. Vou dar uma atualizada na página. É. Saiu um print. Isso aqui não é print não. Pessoal. Isso aqui é verdadeiro. Então o que eu quero. Por que eu estou mostrando esse resultado para você. Eu quero começar uma série. De como. Crescer o canal no YouTube. De como criar. Atualizar a página aqui. Para você ver como é verdadeiro. É. Eu quero fazer. Como você deve fazer. Vídeos virais. Vídeos atemporais. Vídeos recorrentes. Vídeos temporais. São vídeos mais pesquisáveis. Que te dão mais dinheiro. Com um bom tempo. Por exemplo. Se eu fizer um vídeo. Ah. Os 50 famosos. 50 artistas. Que já morreram. Ah. Esse vídeo. Ele é atemporal. Muita gente vai ficar assistindo esse vídeo direto. É. Como. Crescer no YouTube. É. Como. Cozinhar. Como. Andar de bicicleta. Como dirigir um carro. Como dirigir. O seu automóvel. Isso é um vídeo. Atemporal. Pesquisável. O vídeo atemporal pessoal. Ele vai te render para o resto da vida. Como aprender a dirigir. Se você fizer um vídeo. Como aprender a dirigir. Todo mundo que for querer tirar carteira de habilitação. Tirar carta para poder dirigir. Ela vai querer assistir esse teu vídeo. De como dirigir. Entendeu. Se você fizer uma sequência de aula. De como dirigir. Esse vídeo vai ser acessado para sempre pessoal. No YouTube. Porque sempre vai ter alguém querendo aprender a dirigir. Então. Vídeo como esse é muito bom. Como fazer bolo de chocolate. Muita gente gosta de chocolate. Se você fizer um vídeo como. De como crescer. O seu canal. Esse vídeo também vai ajudar muito. Entendeu. Então. Se você. Fizer um vídeo como fazer um bolo de cenoura. Bolo de laranja. Sempre tem gente que gosta de laranja. Como fazer bolo de mole. Como fazer bolo fofo. De chocolate. Mescrado. Essas são assuntos pessoal. Que sempre vai ser pesquisado. Você só faz o vídeo uma vez. O do chocolate. É como fazer um bolo de chocolate. Esse bolo de chocolate. Sempre vai ser acessado pessoal. Sempre vai ser acessado. Porque sempre vai ter alguém querendo fazer um bolo de chocolate. Como consertar o seu carro. O seu automóvel. Sempre vai ter alguém querendo consertar o seu automóvel. Até como consertar uma bicicleta. Como consertar a sua moto. A sua motocicleta. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém querendo consertar a sua moto. Seu carro. Entendeu. Você que é mecânico. Você pode fazer um canal de mecânico. Você pode fazer um carro de como consertar o seu carro. Você que gosta de fazer lasanha. Você gosta de fazer bolo de aniversário. Se você fazer um canal de como fazer bolo de aniversário. Todo mundo que quiser fazer um bolo de aniversário. Vai acessar o seu canal. E por isso que todo dia vai entrar inscrito. Como aqui. Todo dia ele está inscrito. Porque todo dia ele está inscrito no meu canal. Porque por exemplo. Esse meu canal aqui. Eu faço de rap. Do momento. Coisa que está acontecendo. Um artista morreu. Aí eu boto lá. Por exemplo. Recente de manhã morreu o Silvio Santo. Aí fiz. Como acabou de morrer o Silvio Santo aos 95 anos. Entendeu. Se fosse hoje o Aistocena ainda vivo. Aistocena. Né. Morreu a Aistocena. Né. Pois é. Recentemente morreu o Pelé. Como morreu o Pelé. Eu gosto muito de fazer esses vídeos atemporais. Esses vídeos atemporais pessoal. Esses vídeos atemporais é muito bom. Muito bom. Então esse meu canal aqui. Ele é de polêmica. É de rap. O assunto do momento. Entendeu. E morreu. Também gosto de fazer muito de artista. Ator de novela. Atriz de novela. Morreu fulano de tal. Morreu Tarcísio Meira. Entendeu. Então esses vídeos são atemporais. Todo mundo que quiser pesquisar sobre o Tarcísio Meira. Vai estar lá o meu vídeo. De quando ele morreu. Entendeu. Eu também gosto de fazer vídeo. É. De cantor que morreu. Morreu com total. Morreu. Como é aquela cantora. A Maria. Marília Medonça. Né. A Marília Medonça. Foi uma notícia. Quem fez a notícia da Marília Medonça. Ganhou alguma coisa do YouTube. Porque o YouTube pessoal. Paga por mil visualizações. Cada mil visualizações. Seu canal ganha. Aí o YouTube fica uma parte. E você fica com o outro. Pessoal. Eu tenho mais de 10 anos. Mais de 15 anos. Que trabalho com o YouTube. E o YouTube nunca falhou comigo. Na data exata. O YouTube paga bem direitinho pessoal. Então se você quer ganhar dinheiro no YouTube. Como eu ganhei. Só nesse único canal. Eu ganhei mais de 206 mil reais. Fora os outros canais que eu tenho. Então teve vídeo meu. Que viralizou. Que chegou a mais de um milhão de visualizações. Teve outro vídeo meu. Que alcançou mais de oito milhões de visualizações. Então o vídeo no YouTube é bom. Qual é o bom de trabalho no YouTube? Vê se quando aqui atualiza a página. Vou atualizar aqui. Para você ver como é verdadeira essa página. Então pessoal. Vídeo de cantor. Vídeo do momento. Ele dá muitas visualizações. Ah, mas eu fiz um vídeo desse. E não visualizou. Não bombou. Pessoal. É muitos canais fazendo a mesma notícia. Se o seu vídeo não viralizou. É porque o outro lá. Do outro canal. Fez um vídeo melhor do que você. E o canal dele viralizou. O vídeo dele viralizou. Porque aqui pessoal. É uma guerra por audiência. No YouTube. Mas o bom do YouTube. Que você não tem hora para entrar. Não tem hora para sair. Aqui quanto mais você trabalha. Mais você ganha. Aqui você não tem patão chato. Ah, tem gente que trabalha em um subemprego. E acha ruim. Porque o patão reclama dele. Porque o patão deu uma bronca. Pessoal. Você está trabalhando para os outros. Mas no YouTube você trabalha para você. O YouTube é que te paga. Sabe quem me paga aqui? Sabe quem me paga esses valores aqui? É o YouTube lá dos Estados Unidos. Todo mês ele manda o dinheiro. Mas eu tenho que fazer. Todo mês eu tenho que fazer vídeo. Apesar de eu estar trabalhando por conta própria aqui. Eu estou trabalhando por YouTube. Todo dia eu tenho que postar vídeo. Se eu não postar vídeo todo dia. No final do mês não vou ter meu dinheiro. Então tem o patão lá. E está botando bronca lá. Está metendo um lenhado. Porque talvez você pode estar dando um ódio do seu trabalho. Mas o subemprego é assim pessoal. Você está trabalhando de CLT. De carteira assinada. Todo dia você tem que estar no horário lá. Você não tem que faltar. Entendeu? Você tem que entrar cedo. Mas aqui no canto. Você trabalha para você. Entendeu? A gente paga imposto. Paga 8% de imposto. De tudo que vem na nossa manquia. A gente paga imposto. Então pessoal. Faça vídeo. Do YouTube. Faça um canal. Começa hoje ainda o seu canal. Como que. Faça um canal. Daquele assunto que você gosta. Ah eu gosto de falar sobre economia. Então faz um canal sobre economia. Ah gosto de falar sobre investimento. Faça um canal sobre investimento. Ensina os outros como investir na bolsa de valor. Como investir no tesouro direto. Ou como você investir nas ações. Como investir na poupança. Então pessoal. Isso. Você vendo aqui toda hora. Entrando gente. Nessa última hora aqui. Já entrou 528 mil pessoas. 528 pessoas. Teve aqui uma alta. Entrou mais de mil pessoas. Só nessa hora aqui. Entre 4 horas e 17 horas. E você vê aqui. Enquanto eu estou explicando para você aqui. Já se inscreveu outra pessoa. E aqui pessoal. Todo dia. Quase todo dia. Não precisa ser todo dia. Você publicar vídeo. Você pode publicar de 2 em 2 dias. De 3 em 3 dias. De 4 em 4. Quando eu trabalhava de carteira assinada. De 12 para o 36. Era um trabalho que eu trabalhava um dia. Eu estou não na empresa. No dia que eu ficava de fome. Eu fazia um vídeo no YouTube.